Com recursos de 1 milhão e 600 mil reais, o Ministério da Cultura lançou o prêmio Pontos de Memória 2023. A ideia é reconhecer projetos que promovam a diversidade cultural brasileira, como museus comunitários e espaços de memória popular. O programa criado pelo Instituto Brasileiro de Museus procura apoiar e valorizar projetos populares que resgatam a identidade de povos por meio de patrimônio material e imaterial. Hoje, existem no país 156 pontos de memória reconhecidos pelo Ministério da Cultura e muitos outros devem ser certificados no decorrer deste ano. O povo brasileiro tem direito à memória em suas diferentes linguagens a partir da ideia da participação social, respeitando a identidade cultural, o território e as memórias invisibilizadas. Um milhão e 600 mil reais foram destinados para a premiação deste ano. 40 trabalhos serão escolhidos e cada um deles vai receber 40 mil reais, dinheiro que ajuda nas pesquisas e na promoção dos projetos. São escolhidos trabalhos junto a comunidades culturais que objetivam despertar laços de pertencimentos nesses grupos, a partir de memórias vividas e de acervos. Esse é um momento muito importante para o Instituto Brasileiro de Museus, que nos últimos cinco meses vem trabalhando para retomar as políticas públicas, o diálogo e participação da sociedade na sua elaboração, implementação e avaliação. O prêmio deste ano tem o nome da educadora paraense Helena Quadros, atuante no setor cultura. Ela fundou um ponto de memória em Belém e desenvolveu um trabalho pioneiro em comunidades vulneráveis na promoção e valorização de histórias do passado, marcadas pelo protagonismo social e pela diversidade cultural. Helena Quadros morreu de Covid em 2021. Toda a luta dela está sendo reconhecida nacionalmente. Ela vinha batalhando desde muito nova, desde 24 anos, para que essa museologia social, essa museologia que alcançasse a todos, fosse reconhecida.